Oi gente, bom dia. Pessoal, tem uns dois dias que eu percebi esse meu cacto aqui, ele tava dando esse apodrecimento aqui, olha pessoal, olha só que coisa chata, eu amo esse cacto, nossa, tô até chateada, porque foi do nada, gente, foi do nada. Ele não tinha ficado na chuva, esse aqui não tinha ficado, ele tava embaixo da marquise, da marquise não, ali daquela prateleirinha que eu tenho no terraço, né, de granito, e ele amanheceu assim, foi na sexta-feira, eu acho, ou no sábado. Aí, o que que eu fiz? A princípio, eu coloquei, eu fiz uma aplicação de enxofre de M, mas não adiantou, pessoal, não adiantou, porque eu acho que a podridão, né, que deu, já tá acelerada, né, e o que que eu fiz então, gente? Gente, eu retirei várias mudinhas dele, que ele tem essas mudinhas aqui, ó, cês tão vendo, ó, ainda tem até essas daqui que eu vou tirar, tem até pelo de gato na minha mão, ó, tem ainda essas daqui, né, que eu vou tirar ainda, ó, eu já até plantei algumas, ó, e vou plantar nos vasinhos, pra ver se eu consigo, né, ficar com alguns filhotinhos dele, vamos ver, eu acho que vai pegar sim, mas eu tô bem preocupadinha com ele. Ele, ele, ele em si, olha, tem uma grandinha ali, ó, aqui eu coloquei duas, eu vou colocar essa, eu vou espetar essas todinhas aqui, junto, e em algum outro vasinhos também, vou fazer alguns vasinhos. Assim, pessoal, a princípio, o que que eu tô pensando em fazer? Ele também tá dando aqui, ó, aqui em cima, ó, tá vendo? Tá dando uma podridão aqui, eu não sei se eu vou conseguir recuperar, mas assim, a princípio, já que eu vou perder mesmo, né, eu vou cortar aqui, pra ver se vai brotar, e essa parte de baixo eu vou deixar aqui nesse mesmo potinho, e eu vou cortar aqui também, em cima da podridão, pra ver se eu consigo salvar essa parte de cima, e aqui, ó, eu vou ficar aplicando o enxufre, né, o enxufre de ime, pra ver se paralisa aquilo ali, e vamos vendo o que vai dar, pessoal. Eu tô, eu vou tentar, né, salvar esse cacto, que eu acho ele tão lindinho, ele é variegata, ele é verdinho, todo rajadinho de branco, e tem as bordinhas rosas, eu acho ele um fofo, olha, gente, quanto mais sol ele pega, mais rosinha ele fica nas pontinhas, tá vendo? Muito lindinho, até as mudinhas aqui, ó, que eu já consegui fazer, ó, ele já tá com o cabelinho, com a pontinha toda rosinha, ele é muito bonitinho, essa pontinha é muito bonitinha. Então, gente, olha, eu tô com várias mudinhas, não sei se elas vão vingar, né, se elas vão pegar, porque elas são muito miúdas mesmo. Então, agora eu vou pegar uma tesoura, eu já tô até com a tesoura aqui, eu vou esterilizar, eu vou cortar, eu vou esterilizar novamente, depois que eu fizer os cortes aqui. Já volto aqui, gente, só um minutinho. Pronto, pessoal, já esterilizei nessa tesoura, a tesoura já tá bem velhinha, essa tesoura eu uso só pra jardinagem mesmo. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar aqui, ó, já que eu vou, já tô dando como caso perdido mesmo, eu vou tentar salvar a parte de baixo. Não sei o que vai dar, né, porque vai ficar um corte feio, mas de qualquer forma eu vou tentar. Vou cortar assim, enviesado, ó, pronto, tá vendo? Ficaram quatro mudinhas ainda ali, ó, gente, bem pequenininha. Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar canela, vou colocar canela. E essa outra parte aqui, pessoal, que eu cortei, olha, tá vendo, ó, essa outra parte aqui. Cortar e vou plantar em outro vasinho. Não, eu vou plantar nesse vasinho aqui mesmo, do ladinho, pra ver se consigo recuperar. E conforme eu falei, aqui na parte de cima, né, eu vou ficar aplicando o enxofre dimmer, pra ver se aquilo ali paralisa. E vamos observar, né? Deixa eu agora cortar aqui, pessoal, só um minutinho. Vou colocar aqui, gente, olha, pra ver se eu consigo cortar aqui, com vocês. Porque com a mão só, é difícil. Olha, pessoal, eu vou cortar bem aqui, ó. Pronto, tá vendo? Essa parte aqui, essa parte aqui não vai ter jeito, né, eu vou jogar fora, eu vou tentar aproveitar mais algumas mudinhas dali, ó. Tem essa aqui, que eu vou tirar ainda. Pronto, até saiu, tava soltinho, pessoal, olha só. E eu vou, o resto eu vou jogar fora. Vou botar aqui, ó. Pronto, mais uma mudinha. E agora eu vou passar canela, pessoal, vamos lá? Eu coloquei um pouco de canela aqui no meu dedo, ó. Eu vou meter bronca aqui, pessoal, olha. Tá vendo, ó? Pra selar, né? Pra cicatrizar mais rápido, porque a canela, ela age como fungicida. Ela vai evitar que crie fungos aqui, que entrem mais fungos, mais bactérias, né? Ela protege contra as bactérias e contra os fungos. Então, por isso que a gente coloca a canela pra acelerar a cicatrização. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, gente. Eu vou colocar aqui na canela. Eu já tinha colocado aqui um pouquinho, né, na mesa, ó. Eu só vou encostar aqui, ó. Porque, assim, a canela, ela é um fungicida natural. Ela é muito boa. Entendeu, gente? Muito boa pra acelerar a cicatrização. E ela evita... Pronto. Então tá aqui, pessoal, olha, tá vendo? Tá bem seladinho. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou plantar ele agora. Eu vou esperar algumas horas. Eu não vou esperar um, dois dias, não. Tem pessoas que esperam, né, um ou dois dias. Eu vou esperar algumas horas. Vou esperar umas três horas. Vou deixar tudo aqui do jeito que tá. Vou aguardar três horas e volto aqui com vocês mostrando onde eu vou colocar ele. Eu vou colocar ele nesse mesmo vasinho. Tá bom, gente? Então, peraí. Vamos aguardar só um instantinho. Três horas vai passar rapidinho, pessoal. Voltando aqui, pessoal, já se passaram as horas. E eu resolvi, pessoal, que eu não vou plantar ele nesse vasinho aqui, junto com o outro. Não vou plantar. Eu vou plantar separadinho aqui, que eu acho que... Eu vou ficar observando, né? Os dois separados. Eu prefiro assim. Então agora eu vou ajeitar tudo por aqui e já volto com vocês pra mostrar o resultado final. Vou colocar ele bem aqui, gente, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. Já coloquei ele no vasinho novo, com a terra nova, substrato novo, tudo direitinho. Pessoal, olha só. O que que eu fiz? Eu coloquei ele bem aqui no meio e coloquei um monte de mudinha em volta. Vocês estão vendo? Tomara que pegue. São muito miudinhas, mudinhas. Ainda tem mais aqui. Nem sei se elas vão pegar. Essa daqui, que é a maiorzinha, ela tá com um probleminha ali na pontinha também. Que eu vou plantar num vasinho separado, pequenininho, né? Como esse. Eu vou ficar aplicando o enxofre. Pra ver se isso aqui... O que que vai acontecer? Se isso vai paralisar. E ficou assim, gente. Olha, eu não vou colocar pedrinha hoje. Eu não vou molhar. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar duas borrifadinhas ou três com o Vita Gold. Mas vai ser muito pouca coisa mesmo. Porque quando a gente corta, assim, o cacto e replanta, né? Pra fazer mudinha, não é bom a gente molhar no dia. É bom a gente esperar alguns dias, uns três, quatro dias, pra depois molhar. Mas eu vou dar só uma espirradinha no Vita Gold. Que é porque pra ele agir como um enraizador, né? Pra dar uma fortalecida aqui na plantinha. Então, vamos ver aqui, pessoal. A outra parte daqui, ó, gente, que vai pro lixo. Não sei o que que aconteceu. Se alguém souber, tiver experiência, se aconteceu com você, né? Com o cacto. Isso aqui deve acontecer muito. Olha, ele melou na metade. Deu tipo uma podridão, né? Bem esquisito. Nunca tinha acontecido com nenhum cacto meu aqui. Foi a primeira vez. Mas acontece, né, gente? Então tá aí, ó. Essa parte aqui vai direitinho pro lixo. Agora eu vou esterilizar tudo aqui. Vou esterilizar tesoura. Já tô até com álcool aqui, pessoal, olha. Tô com álcool aqui pra dar uma esterilizada legal aqui em tudo. Não vou deixar ele no sol, pessoal. Vou deixar ele nos sete dias sem pegar sol. Vou deixar ele na sombrinha. Aí depois eu vou e coloco ele na minha sombra. Aí depois, se ele reagir bem, né? Eu já posso colocar ele no sol direto conforme ele ficava antes. Agora eu vou colocar aqui o Vitagold, pessoal. Gente, olha só. Eu vou preparar o Vitagold porque o meu aqui acabou do potinho que eu deixo, né? Olha, aqui tem 100ml. Eu vou botar duas gotinhas. Não vou botar nem só uma. Epa, caíram três. Mas não tem problema, não. Aí vocês colocam um potinho de 100ml. Vocês podem colocar uma a duas gotinhas. Não coloca três, não, porque fica muito forte. Pessoal, e tira da cozinha, tá? Não deixa isso aqui na cozinha, não. Porque no outro dia eu peguei esse pote aqui de zero cal e coloquei no meu café. Gente, eu tomei café com Vitagold. Vocês acreditam? Só eu mesmo. Então eu vou colocar aqui. E é isso, gente. Olha, só algumas gotinhas, tá vendo? Só pra funcionar como enraizador. Não é nem pra molhar a plantinha, não. É só como remedinho mesmo. Teve até uma amiga aqui do canal que perguntou Ah, você tá usando a farinha de osso? Não tá mais usando o Vitagold? Gente, eles têm ações diferentes, tá? O Vitagold eu uso como enraizador quando eu replanto, quando eu faço o replante das plantinhas, né? Das orquídeas ou de alguma outra plantinha que não tenha raiz. Ou então quando a plantinha tá bem caidinha pra dar uma forcinha pra ela, né? Pra ajudar ela, né? Porque o Vitagold ele é vitamina. É assim como o complexo B. A diferença é que o Vitagold são vitaminas para animais e o complexo B é pra uso da gente, né? E a farinha de osso eu uso como adubo, adubação, comidinha pras plantinhas. Então elas têm ações diferentes. O Vitagold pra enraizamento, né? E pra dar uma fortalecida na plantinha quando ela tá caidinha. E a farinha de osso é comidinha pra plantinha. É adubação, tá bom, pessoal? Então eu vou... Eu vou depois, eu vou replantar. Eu vou plantar essas outras mudinhas aqui em outros vazinhos. E eu vou fazer outros vídeos, né? Vamos esperar algum tempo pra ver como é que a plantinha vai reagir. E eu volto num outro vídeo pra mostrar pra vocês como é que ela tá ficando. Ela também tá com uma machucadinha aqui, ó. Vamos ver como é que isso vai evoluir, né? E eu faço um novo vídeo mais pra frente, daqui uns 15 ou 20 dias. Pra mostrar pra vocês o que aconteceu com esse meu cacto lindo e maravilhoso, tá bom, pessoal? Então agora eu vou parando esse vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos.